E o que fazer, quando nós vamos ver aí para você? Quando o seu mundo não passar de uma prisão? E o que dizer, quando a sozinha não é igual a bater? Quando as pessoas vão tomar o seu coração? E o que dizer, quando a sozinha não é igual a bater? Não é igual a bater, não é igual a bater? Não chora, não chora, o que você precisa se encontrar em você? Não chora, não chora O que dizer, quando a sozinha não é igual a bater? E a vida tá me sentindo Quando até mesmo você chega a duvidar E ainda existe alguma chance de ir Se eu não puder você E não vou pensar E coronar Na fé do que eu morro Compre a socaretar A vida tá me sentindo A vida tá me sentindo E se fornei você Não chora Não chora Quando é para não chorar E não se arrepender Não chora Tudo que você precisa Se fornei você Não chora 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 O que é isso?